Astros do Sistema Solar Vamos embarcar em mais uma viagem pelo nosso Sistema Solar, desta vez para conhecermos melhor os seus astros. Comecemos pelo centro, onde se encontra o Sol, a nossa estrela, com 99,9% de toda a massa do Sistema Solar. Todos os astros giram à sua volta. O Sol é uma esfera de gases, maioritariamente de hidrogênio e hélio, onde ocorrem reações nucleares de fusão responsáveis pela libertação de energia indispensável à vida na Terra. O Sol é uma estrela de tamanho médio, sendo o seu diâmetro cerca de 109 vezes maior do que o da Terra. Vemos o nascer do Sol a este e, ao fim do dia, a pôr-se a oeste. Os planetas, como o nosso, são corpos celestes que orbitam em torno do Sol. Têm massa suficiente para que a sua gravidade lhe permita assumir uma forma aproximadamente esférica e que limparam da região da sua órbita corpos vizinhos. Os planetas interiores, também designados por planetas rochosos ou telúricos, são os que situam entre o Sol e a cintura de asteroides. Assim temos os planetas interiores Mercúrio, Vênus, Terra e Mar. Os planetas exteriores também são designados por planetas gigantes gasosos, encontram-se depois da cintura de asteroides. Os planetas exteriores são Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno. E aqui temos um planeta que orbita em torno do Sol. A este movimento damos o nome de movimento de translação. O planeta descreve uma linha imaginária chamada de órbita. Esta linha imaginária é aproximadamente circular e encontra-se livre de objetos. Os quatro magníficos planetas rochosos. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol e o mais pequeno dos planetas principais. Este planeta tem praticamente o tamanho da Lua e não possui atmosfera, daí apresentar inúmeras crateras de impacto. Vênus, muito semelhante à Terra em termos de estrutura e tamanho, tem uma atmosfera de dióxido de carbono e nitrogênio com nuvens espessas de ácido sulfúrico. Como consequência desta atmosfera, Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar. É o planeta também mais brilhante no céu, sendo muitas vezes confundido com uma estrela, a estrela da manhã ou a estrela da tarde. Terra. O nosso planeta não precisa de apresentações. A sua atmosfera é constituída por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros componentes. A temperatura média é de 15 graus Celsius e apresenta água no estado líquido. O período de rotação é de 24 horas a duração de um dia e o de translação é de 365 dias e 6 horas. Marte. O planeta vermelho. Apresenta esta cor devido à grande quantidade de óxido de ferro que existe na sua superfície. A temperatura média em Marte é de menos 23 graus Celsius. A sua atmosfera é constituída por dióxido de carbono, nitrogênio e argon. Ao orbitar Marte, encontram-se dois satélites naturais, Demos e Phobos. Vamos agora conhecer um pouco mais dos quatro planetas gigantes casosos. Júpiter. O maior planeta do nosso sistema solar. O planeta com maior massa e com mais de 60 satélites naturais. A atmosfera de Júpiter é constituída por hidrogênio e hélio. Júpiter apresenta uma grande mancha vermelha, que corresponde a uma enorme tempestade que dura há centenas de anos. E, tal como os outros gigantes casosos, Júpiter apresenta anéis, mas são pouco visíveis. Saturno. O menino bonito do sistema solar. É o segundo maior planeta do sistema solar. A sua beleza deve-se ao seu sistema de anéis formados por cristais de gelo e poeiras. É um gigante gasoso cuja atmosfera é essencialmente constituída por hidrogênio e hélio. Tem cerca de 60 satélites naturais. Urano. O planeta que roda deitado. O seu eixo apresenta uma inclinação de 98 graus relativamente à perpendicular ao plano da Elítica. É também um gigante gasoso com um discreto sistema de anéis com 27 satélites naturais a orbitar o planeta. A sua atmosfera é constituída por hidrogênio, hélio e metano, que lhe confere uma cor azul esverdeada. E por fim, Neptuno. O gigante gasoso mais afastado do Sol, com uma atmosfera constituída por hidrogênio, hélio e metano. Possui um sistema de anéis pouco visível e tem cerca de 13 satélites naturais. Por ser o planeta que orbita mais longe do Sol, tem o maior período de translação. Apresenta o ano mais longo. Se lá vivesses, só farias uma festa de aniversário de 165 em 165 anos terrestres. Os planetas do Sistema Solar possuem dois tipos de movimento. O movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é o movimento do planeta em torno do seu eixo imaginário. Chama-se período de rotação ao intervalo de tempo que um planeta demora a completar uma volta em torno de si próprio, que corresponde a um dia nesse planeta. O movimento de translação é o movimento que o planeta executa em torno do Sol. Chama-se período de translação ao intervalo de tempo que o planeta demora a completar uma volta em torno do Sol. Corresponde à duração de um ano nesse planeta. O período de translação é superior ao período de rotação. Exceto no planeta Vênus, onde a duração do dia é maior do que a do seu ano. Asteroides Corpos de natureza rochosa ou metálica relativamente pequenos, com formato irregular, orbitam em torno do Sol. Encontram-se na sua grande maioria entre Marte e Júpiter, numa região designada por cintura de asteroides. Os asteroides também se podem encontrar para além da órbita de Neptuno, na chamada cintura de Kuiper. Já falámos dos asteroides. Vamos agora debruçar-nos sobre os meteoroides. Os meteoroides vagueiam pelo espaço, sendo atraídos para os planetas. São fragmentos de rocha com dimensões diversas, podendo ser o resultado da colisão de asteroides ou ser originados pela desagregação de cometas. Quando os meteoroides se aproximam da Terra e atravessam a atmosfera, ficam incandescentes devido à fricção. Passam a designar-se meteoros. Os meteoroides de maiores dimensões, que atingem a superfície dos planetas, são designados meteoritos. Os cometas falaremos no vídeo seguinte. Tchau! 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 O que é isso?